A paz do Senhor Jesus a todos vocês, esse é o programa Uma Palavra pela Palavra que vai ao ar todas as sextas-feiras a partir das 21 horas. Eu disponibilizo aqui uma palavra, uma meditação na Palavra do Senhor, sem prejuízo, é claro, de outras mensagens regulares, louvores que eu posto aqui no YouTube, no canal Agenor Monteiro, ao qual eu lhe convido a se inscrever, se você ainda não fez a sua inscrição, para que você participe também e seja edificado com as mensagens aqui ministradas. A mensagem de hoje que eu quero ministrar com vocês, militar com vocês, está no Salmo de número 121, que diz o seguinte, Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Certamente não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Essa meditação, nesta ocasião, é para você que está em busca de um socorro. Quem sabe você olha à sua direita e não encontra socorro, olha à sua esquerda e não encontra socorro. Independentemente da área que você está precisando de uma provisão, de uma resposta, de um socorro, de uma solução, você não consegue vislumbrar, você não consegue ver uma saída nessa sua situação. Mas nessa ocasião aqui, eu quero meditar com você neste Salmo 121. O salmista também estava numa situação similar à sua, quem sabe. E ele diz o seguinte, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele certamente olhou para um lado, olhou para o outro, mas também não sabia de onde lhe viria o socorro. Mas de repente ele entendeu, ele caiu em si, ele percebeu que o seu socorro estava em Deus. Eu quero meditar quatro garantias que o socorro de Deus nos traz. Aqui no Salmo 121, quatro garantias que o socorro de Deus nos traz. A primeira garantia que eu percebo aqui é a estabilidade na caminhada. Eu não sei, quem sabe você precisa, na tua caminhada, de uma estabilidade. Os teus pés já estão tropegos. Você não tem firmeza naquilo que você está caminhando, no caminho que você caminha. Você, hora ou outra, está tropeçando, está quase vindo à queda. Quando o seu socorro está em Deus, eu posso lhe garantir aqui pela palavra de Deus que você terá estabilidade na sua caminhada. Perceba o que o salmista diz aqui. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. O Senhor está dizendo através dessa palavra, Se você crer em Deus, se você tiver como socorro o Deus de Israel, o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus Todo-Poderoso, você passará a usufruir de estabilidade na sua caminhada. A segunda garantia que eu percebo aqui no Salmo 121, que o salmista nos ensina aqui através dessa palavra, é a segurança constante que nos traz o socorro de Deus. Perceba aqui, a partir do versículo de número 3, a segunda parte, diz assim, Aquele que te guarda não dormitará. Certamente não dormitará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O salmista está dizendo o seguinte, que Deus não dormita, ou seja, Deus nem tosqueneja. Deus nem passa por um instante, alguns milésimos de segundo ali, de cochilo, mas Ele não dormita, Ele não dorme, porque Ele é uma segurança constante para aqueles que creem nele, para aqueles que o têm como seu socorro. Deus quer ser o seu socorro, Ele quer ser a sua segurança constante também, se você crer nessa palavra. A terceira garantia que eu encontro aqui, que o socorro de Deus nos traz, é a companhia fiel que Ele pode nos dar. Perceba no versículo 5, ou no verso 5, que a partir da segunda parte diz o seguinte, O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Perceba o detalhe aqui que o salmista nos traz. Deus não é somente a nossa estabilidade na caminhada, Ele não é somente a nossa segurança constante, mas Ele é aquele companheiro fiel, onde você estiver, onde você andar, onde você procurar, confiar na presença de Deus, na pessoa de Deus, com o teu socorro, Ele vai estar ao seu lado, te orientando, te ajudando, te fortalecendo, Ele será a tua sombra, a tua direita. Olha que coisa maravilhosa. E a quarta garantia que o socorro de Deus nos traz, e pode trazer também nessa ocasião, é a proteção infalível. Perceba a partir do verso de número 6, o que o salmista diz aqui, O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Você estará protegido até contra os fenômenos da natureza. O que mais que Ele diz? O Senhor te guardará de todo o mal. O mal que porventura vier contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Se você tiver Deus como socorro, o nome de Deus como tua proteção e confiança, Ele vai te guardar de todo o mal, sem reserva. Olha aí, então a proteção é infalível de Deus. O que Ele mais diz aqui para nós? O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo o sempre. A proteção de Deus na sua vida, se você o tiver como socorro, será infalível. Ele não vai falhar com você. Ele vai te ajudar, Ele vai te orientar, Ele vai te proteger em quaisquer circunstâncias que você tiver. se você confiar no nome de Deus e o tiver como socorro. Vamos recapitular aqui no Salmo 121. As quatro garantias que o socorro de Deus nos traz. Primeiro, estabilidade na caminhada. Segundo, segurança constante. Terceiro, companhia fiel. E quarto, proteção infalível. Agora, cabe a você ficar olhando de um lado para o outro. Continuar nessa sua instabilidade, quem sabe? Continuar sem resposta. Continuar olhando para os montes, olhando a esmo, sem saber em quem confiar. Mas nessa ocasião, pela Bíblia Sagrada, eu lhe apresento o Deus da Bíblia. O Deus fiel, o Deus onisciente, o Deus onipotente, o Deus onipresente. O Deus sempre que pode te socorrer em quaisquer circunstâncias. E você pode tê-lo como socorro a partir dessa ocasião. Eu quero orar por você nesse instante. Creia nessa palavra, medite nessa palavra. E se você puder, olhe comigo nesse instante. Senhor meu Deus, eu te louvo pela tua palavra que nos falaste nessa ocasião de uma maneira poderosa. E nós pudemos aprender aqui através do Salmo 121 que nós podemos ter essas garantias em nossas vidas se nós tivermos a ti, ó Deus, como nosso socorro. Nós podemos ter, ó Pai, a estabilidade em nossa caminhada, nós podemos ter a segurança constante, nós podemos ter a tua companhia fiel conosco e nós podemos ter também a proteção infalível porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso protetor, tu és o nosso salvador. Pai, que essa palavra continue falando fortemente aos corações dessas pessoas que estão crendo, que estão orando comigo nesse instante. E eu quero ministrar sobre a vida delas a tua graça, a tua bênção, a tua proteção, a tua companhia, Pai. E que elas possam ter nesse instante um compromisso contigo através da pessoa do teu filho Jesus Cristo. E a partir de então confiar em ti como socorro e ter uma vida diferente e ter uma vida de vitória para a glória do teu nome. eu te peço em nome de Jesus. Amém. Guarde essa palavra, medite nessa palavra e tenha certeza que Deus será o teu socorro em quaisquer circunstâncias e você terá essas garantias de vitória para a sua vida. Deus o abençoe. Um forte abraço. Inscreva-se aqui no canal e se você tiver alguma dúvida a respeito da Bíblia Sagrada pode fazer a sua pergunta e será um prazer atendê-lo. Um forte abraço. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.